Parece que o tempo parou, cansado de lugares comuns Um truque barato, pra maiores de 21 Parece que o tempo parou, cansado de lugares comuns Um truque barato, na maiores de 21 Saber o que gosta, sem gostar de tudo que se sabe Parece que estamos perdidos, sem saber o que dizer Quem matou o John Kennedy? Quem descobriu o Brasil? As melhores coisas que se aprendem na escola Mas não na sala de aula Não na sala de aula Não sobrou nada, não sei Sair pra dançar, até gastar os sapatos Cintos de segurança, se o acaso anoitecer O que é raiz quadrada? Onde fica a Fica do Sul? As melhores coisas que se aprendem na escola Mas não na sala de aula Não na sala de aula Parece que o tempo parou, cansado de lugares comuns Um truque barato, pra maiores de 21 Parece que o tempo parou, cansado de lugares comuns Um truque barato, pra maiores de 21 Saber o que gosta, sem gostar de tudo que se sabe Parece que estamos perdidos, sem saber o que dizer Quem matou o John Kennedy? Quem descobriu o Brasil? O que é raiz quadrada? Onde fica a Fica do Sul? Quem tentou a bomba atômica? E por quem os sinos dobram? As melhores coisas que se aprendem na escola Mas não na sala de aula Não na sala de aula Parece que o tempo parou, cansado de lugares comuns Um truque barato, pra maiores de 21 Um truque barato, pra maiores de 21